A Lípio ouviu um rugido lamentoso. Por reflexo, engatilhou o rifle Winchester. Seus olhos de caçador varreram a pastagem. Assustadas, as outras rezes ergueram a cabeça. Elas pressentiam o perigo. A Lípio desceu da cerca onde estava sentado e caminhou na direção do meio pasto. As sombras da noite pareciam emitir ruídos, pareciam ter olhos, pareciam vivas. O ex-cangaceiro fez uma prece silenciosa para Dinciso e apertou o rifle com mais força. De repente, as rezes se levantaram e correram dispersando-se. A Lípio sentiu, então, o bafo quente e fétido em sua nuca. Houve um grunido baixo, maligno. O golpe foi quase cirúrgico. A cabeça decepada do jagunço rolou pelo pasto. A fera, então, começou a se alimentar. Coronel Leôncio Coronel Leôncio era um homem muito rude. Seu rosto austero, queimado pelo sol, não traía emoções. O bigode grosso, semi-grisalho, lhe tolbava a boca. Ele desceu do cavalo, acompanhado de Onofre e Juvencio, seus dois homens de confiança. Sem dar atenção aos empregados que observavam, ele saltou a cerca e foi conferir o prejuízo. Dois novilhos mortos, trucidados. Um pouco à frente, o corpo decapitado de Alípio. A cabeça do homem repousava alguns passos adiante, já recoberta de formigas e mosquitos. E então, coronel, perguntou Onofre, se achegando, como vai ser? O fazendeiro coçou os bigodes, cuspiu no chão e virou-se para encarar o capanga. É o demônio, o infeliz está de volta rondando por essas bandas. Já é a quinta rés morta. Tenho que dar um jeito nisso. Onofre concordou no mesmo instante. Havia aprendido que em dias, assim, não deveria contrariar o coronel Leôncio. O fazendeiro, então, pareceu notar as pessoas paradas junto à cerca e gritou, estalando o chicote contra a bota. Voltem ao trabalho, seus palermas. Estão olhando o quê? Saiam logo daqui. O grupo se dispersou rapidamente em diferentes direções. O que vamos fazer, patrão? Perguntou Onofre. O coronel continuou andando e respondeu, sem olhar para trás. Eu vou atrás do único cava que já peitou um bicho desse e sobreviveu para contar história. Clemente capinava a pequena horta. De quando em quando, secava o suor que insistia em lhe descer pelo rosto, fazendo arder em os olhos. Na porta de trás da casinha de barro, Maria surgiu, secando as mãos na saia do vestido. Clemente, o almoço está pronto. O caboclo olhou para a esposa e a sentiu. Ela voltou para dentro. Na porta, um menino de três anos surgiu. Usava apenas um calção. Os pezinhos descalços estavam sujos, mas ele parecia bem. Clemente olhou para o filho e sorriu. Abaixou-se e estendeu os braços. Vem com o pai, vem, Bacuri. O pequenino correu até ele e se deixou envolver pelos braços do pai, aninhando-se em seu ombro. Entraram juntos na casa. Maria colocava à mesa a panela de feijão preto. Ocupando outros quatro bancos, estavam Rosalinda, de onze anos, Justina, de dez, Raimundo, de oito e Cícero, de cinco. Clemente colocou o caçulo no chão e foi lavar as mãos na bacia de barro, próximo à janela. Quando sentou-se, Maria acomodou-se ao seu lado e todos deram as mãos. Ao ver que todos estavam de cabeça baixa, Clemente começou. Agradecemos, Senhor, pela nossa comida, pela família, pela vida. Amém. Todas as crianças responderam. Amém. E só então começaram a refeição. O coronel enxergou ao longe a casinha. Um filete escuro de fumaça tênue subia da chaminé, riscando o céu azul. O tropéu dos cavalos se fez mais forte quando os cavaleiros forçaram as esporas, exigindo mais velocidade das montarias. Clemente ouviu o som dos cascos. Fosse quem fosse, estava com pressa e eram mais de três. Protegendo os olhos com as mãos, ele viu o grupo que se aproximava, levantando poeira. Sentiu nesse momento um estranho aperto no estômago. Tarde, Clemente. Saudou o coronel, já descendo do cavalo. Cinco homens o acompanhavam, todos armados e mal encarados. Tarde, coronel. Respondeu Clemente. Seja bem chegado. Na porta da casa, Rosalinda surgiu secando um prato, ajudando a mãe na cozinha. Clemente viu quando um dos jagunços sorriu malicioso e apontou a menina com a cabeça para um dos colegas. Precisamos falar, Clemente, disse o coronel. Podemos entrar e sair desse sol? Clemente assentiu, mas pediu tentando não parecer desrespeitoso. Podemos entrar sim, seu coronel, mas a casa é simples, miúda e eu tenho crianças pequeno. Se o senhor não se importar de entrar sozinho, eu agradeço. Tá certo, Clemente, concordou o fazendeiro. Onofre, fica aqui fora com os cabras. Dentro da casa, Clemente ofereceu um banco ao coronel, enquanto Maria coava um café. O que eu posso fazer pelo senhor, seu coronel? Eu não vou enrolar, Clemente, tô sem tempo. A praga voltou a rondar as minhas terras, e é você que vai acabar com ela. O tom de voz do coronel não admitia negativas. Ele não vier até ali pra lhe pedir um favor. Mas como assim, coronel? Perguntou Clemente. Eu não sei do que o senhor tá falando. Nesse momento, Maria colocou uma xícara de café em frente ao fazendeiro, que não se preocupou em agradecer. Você sabe sim do que eu tô falando, Clemente. O capeta que vem com a lua cheia. Aquele demônio. Eu tô falando de lobisomem, cabra. Ao ouvir aquela palavra, Clemente tremeu por completo. Olha, coronel, eu não quero mais mexer com essas coisas. Eu tô vivendo bem aqui. Não é muito, mas a gente tem o que comer e onde dormir. O senhor vai me perdoar, mas eu não vou fazer isso, não. O coronel, neste momento, bateu com a mão aberta na mesa, fazendo saltar a xícara que se espatifou no chão. Perdoar é o cacete, Clemente. Você não tá entendendo? Goste ou não, você vai me ajudar. Do contrário, essa sua vidinha mansa vai virar um inferno. Eu não quero levar pra esse lado, mas vou fazer o que for preciso. E você viu o jeito que os cabos olharam pra sua mocinha, não viu? Ao ouvir aquela ameaça, Clemente teve vontade de meter a peixeira no busto daquele canalha. Porém, ao olhar pra Maria, que parecia assustada, ele se conteve. Tá bom, coronel. Mas como ontem foi a última noite de lua cheia desse mês, eu peço que o senhor me aguarde na fazenda e na próxima eu chego lá. O fazendeiro se levantou e, antes de sair, resmungou. Tá certo, Clemente. Mas presta atenção. Se tu não aparecer, se inventar de fugir, se tentar me enganar, eu juro que eu te encontro. Quando viu que o coronel e seus homens já iam longe, Clemente o amaldiçoou em voz alta. Começou a se lembrar o porquê do velho pecuarista decidir procurar por ele. Há cerca de dez anos, Clemente pediu emprego na fazenda do coronel Leôncio. Maria estava grávida de Justina e Rosalinda tinha um ano. Foi contratado como peão. Mais ou menos nessa época, o rebanho começou a ser atacado e morto pelo mais temido dos predadores. A fera que surgia quando a lua brilhava em sua totalidade era impiedosa, cruel. Seus ataques eram selvagens, brutais e deixava para trás um rastro de morte. Assustado, o coronel buscou respostas e descobriu com um grupo de ciganos que somente a prata era capaz de matar um lobisomem. Porém, havia um detalhe. A prata deveria ser abençoada por um sacerdote. Sem demora, o coronel conseguiu na capital dois lingotes de prata e pediu ao ferreiro que cunhasse duas dúzias de bala. Ao recebê-las, levou pessoalmente ao vigário que, mediante um pagamento, não se importou em abençoar aqueles instrumentos de morte. Para falar a verdade, sequer perguntou o motivo. De volta à fazenda, o coronel chamou Clemente, Cassiano, um outro peão recém-chegado. Estendeu a eles dois revólveres calibre .38 carregados com a munição especial. Vocês dois que vão tomar conta do rebanho essa noite, falou o fazendeiro. Se aquela besta do inferno aparecer, podem sentar o dedo sem dó. Metão bala, matem mesmo. E aquele que se acovardar pode dar meia volta e sumir no mundo. Os dois jovens peões nem sabiam o que dizer. Conheciam a fama do coronel Leôncio de homem violento. Se o contrariassem, muito provavelmente não viveriam para ver o dia seguinte. Naquela noite, Clemente e Cassiano se acercaram do curral. Ambos estavam armados, mas nem por isso, menos apavorados. Tinha sido criados na lida da terra. Já tinham ouvido sobre aquelas feras. Já tinham visto os resultados de suas incursões noturnas. Eles então ouviram o uivo. Os cavalos que montavam refugaram, nervosos. Seguindo as ordens do coronel, eles patrulhavam juntos. Ao passarem sobre uma árvore, foram atacados. Clemente mal sobre o que o atingiu. Se viu ser lançado ao chão. Seu cavalo golpeado no pescoço tombou com a garganta rasgada. Cassiano olhava para todos os lados. A arma tremia nas mãos dele. Não se via a fera em lugar nenhum. De repente, a criatura saltou das sombras. Cassiano caiu no mesmo instante. O corpo rolou pelo chão. As vísceras se acumulavam ao lado do corpo. O rapaz estrebuchava, afogando-se em sangue. Clemente se ergueu. O suor frio lhe recobria o rosto. Foi então que ele viu a fera se erguer à sua frente, como se surgisse da escuridão. Era um pesadelo vivo. As presas amareladas brilhavam úmidas em meio ao negrume de sua figura. Os olhos vermelhos pareciam queimar. Aquele monstro caminhava lentamente, como se saboreasse o terror nos olhos da vítima iminente. Clemente olhou ao redor. Viu a arma próxima ao cadáver do colega. Na queda do cavalo, ele havia perdido a sua. Saltou para o lado e agarrou o revólver. A fera aproximou-se ainda mais e quando o monstro se ergueu para o ataque, expondo-se, Clemente apontou a arma e puxou o gatilho repetidas vezes até ouvir o clique do tambor vazio. No chão à sua frente, a fera alvejada contorcia-se. Seus músculos inchavam, os ossos estalavam. Aos poucos, retomava a forma humana. Atraído pelo som dos tiros, o coronel chegou a tempo de ver os estertores finais da metamorfose. Logo, o cadáver no chão era o de um homem de cerca de 50 anos, magro e parcialmente calvo. Esse aí é Basílio, falou o coronel. Maldito! Eu devia ter desconfiado. Sumiu daqui faz tempo. Clemente encostou-se acerca do curral, respirando cansado. Os capangas do fazendeiro nem sequer o olharam. E vocês, quero que metam fogo nessa carcaça. Queimem-no até virar cinza. Por fim, o fazendeiro se voltou e encarou Clemente. Bom trabalho, caboclo. Amanhã vai ter uma recompensa te esperando. No dia seguinte, Clemente passou na sede da fazenda e recebeu um maço de notas das mãos do coronel. Aproveitando o momento, pediu para ir embora. Num raro gesto de amabilidade, o fazendeiro concordou. Agora, após dez anos, o inferno tinha enviado outra de suas bestas. E novamente ela se via às voltas com aquele homem rude. Na porta do casebre, Maria se despediu de Clemente. Ao abraçar o esposo, colocou um escapulário ao redor do pescoço dele. É do Padinciso, disse ela. Vai te proteger. O homem assentiu. Deu uma última olhada para os filhos. Segurou-se para não chorar ao ver-lhes as expressões. Montou em seu jumento e ajeitou a bolsa de ombro. Acenou uma última vez e partiu. Montou em seu jumento. Amém.